Oi meus queridos, tudo bem? A receitinha de hoje é essa torta aqui, olha Hummm, muito bom Uma torta de frango com calabresa Sem farinha de trigo Saborosa, nutritiva Fácil de fazer, uma delícia Hummm Já clica no gostei e vamos para o vídeo Gente, aqui eu tenho duas xícaras de lentilha Tá misturada Eu tinha um pouco dessa vermelha Então eu estou completando com a verde Pode ser só a verde ou pode ser só a vermelha Duas xícaras Vou pôr água Vou deixar de molho por no mínimo 3 horas Ou de um dia para o outro na geladeira Eu coloquei azeite aqui, né? Não medir Vou pôr um pouco de cebola picadinha Aqui, ó Uma cebola picadinha 3 dentes de alho Deu uma manchada aqui Eu vou acrescentar Cimentão 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 É a gosto 440 gramas de peito de frango Já cozido e desfiado Já aproveita Se inscreve no canal Deixa um gostei Para fortalecer o canal Tá bom? Não custa nada E vai me ajudar bastante Viu? Me fala qual é a sua cidade Para eu te mandar um abraço Vou pôr uma linguiça Tipo calabresa Picadinha Vou pôr um pouquinho de azeitona Que eu tinha aqui já cortadinha Vou pôr uma colher de café de orégano Meia colherzinha de café de pimenta do reino Um pouco de cheiro verde Que eu já tinha congelado Cortadinha Cebolinha e salsinha Vou pôr um sachê de molho pronto Mas é a gosto Se quiser colocar tomate Só tomate picadinho Pode ser Está pronto o meu recheio Agora eu vou pôr ele para esfriar Olha aqui a lentilha Ficou de molho De um dia para o outro na geladeira Mas pode ser também no mínimo umas 3 horas Já lavei, escorri Passei mais umas 2 águas nela E agora vamos fazer a torta Vou colocar aqui 4 ovos 260 gramas de iogurte caseiro Mas pode ser o iogurte industrial também 60 gramas de azeite 1 colher de chá de sal E vou pôr a lentilha Vou bater e já volto Pode bater, está vendo? Vou acrescentar 1 colher de sopa de gergelim 1 colher de sopa de fermento Olha aqui está o recheio Agora eu vou acrescentar o recheio Vou misturar tudo Colher de sopa de geladilha Para eu acrescentar o recheio E vou acrescentar o recheio Canteio de geladilha Colher de geladilha At� fixture para o se esforre untei essa forma com desmoldante, mas você pode untar com óleo, com azeite, com manteiga, né, aí de sua preferência. Vou levar no forno. Pré-aquecido a 180 por uns 40 minutos, né, depende do forno de cada um, eles dão diferença. Gente, uma delícia, viu? Essa torta, ela rende bastante, viu? Se quiser mais alta, mais gordinha, coloque no forno menor, mas pra mim assim tá muito bom. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.